Cicca aí, briga aí Cicca aí, briga aí Cicca aí Cicca aí, cicca aí Cicca aí Cicca aí, cicca aí Mais uma, esse, esse, cima, cima Cicca aí Nosso braço Ok Vamos aí DJ, Mr. Woods e Mr. Woods, o príncipe negro. Morfé! Chacalala! Morfé, morfé, morfé! Oh, yeah! Chacalala! Oh, príncipe negro! Oh, príncipe negro! Oh, príncipe negro, príncipe negro, príncipe negro. Príncipe negro! Ok? Ok? Vamos lá, ok? 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 Ok, ok? Ok, ok, ok? Ok, ok? Ok, 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 ok? Um pouquinho de arrecadação, galera Cê cai, cê cai, cê cai Cão do designer Vambora que tem mais uma A galera gostou A primeira etapa da sequência da exclusividade ao vivo Aqui do Império do Jope Aniversário de dois aninhos Aí do grupo Família Império Musical Que tá na área Mais uma exclusiva Império Musical Essa música aqui Especialmente aquele cara que vem com a festa lisinho Só com o dinheiro da entrada Ele cola na tua mesa Fica tomando o teu show de graça Paquerando a tua gata E com o bolso shake house Abre teu olho Que ele tá no teu lado Abre teu olho Abre teu olho Que ele tá pro teu lado lisinho Com o bolso shake house Abre teu olho